Uau! Uma Barbie do tamanho de uma pessoa à venda! Uau! Oh-oh! O que a Scarlett vai fazer? Eu não tenho dinheiro pra te comprar, mas você vai pra casa comigo! Oh, é de dar corda! Eu tô viva? Eu consigo me mexer! Pronto! Olá! Seremos melhores amigas a partir de agora! Eba! Vamos pra casa! Ai, não! O que tá acontecendo? Barbie? Não! O que tá acontecendo? Volte pra sua caixa! Não! Me deixa sair! Quanto a você, garotinha! Você vai pra cadeia! Não! O que eu vou fazer? Isso é uma Barbie? Uau! Nossa! Alguém deu um pouco de privacidade a ela! Olha só! Pega! Isso foi engraçado! Pobinho! Devolve! Eu tô voando! Lero, lero! Pega! Para! Não! Minha boneca! Ei! Parem com isso! Vocês falam muito! Que chato! Deixa pra lá! Estraga prazeres! Minha boneca! Gente! Vocês estão machucando a Barbie! Ai, não! Você tá toda bagunçada! Olha pra você! Eu tô enjoada! Caramba! Toda essa confusão acabou fazendo a Barbie vomitar! Eca! Você é tão nojenta, Barbie! Não se preocupa! Vou te dar uma repaginada! Vamos lá! Meu Deus! Tantas espinhas no bumbum! A única maneira de resolver isso é sugando todo o pus da espinha! Olha! A espinha tá diminuindo! Ufa! Que nojento! Espera! Tem algo na minha boca! Um curativo? Pelo menos isso pode cobrir a ferida da Barbie! Mas precisamos dar um jeito nesse rosto! Hum... O que a gente faz? Ah! Já sei! Vou te limpar com um pouco de saliva! Ai! Foi assim que eu descobri que você comeu mingau no café da manhã! Uh! Não tá dando certo! Ah! Uma escova de dente! Já sei! Vou mergulhar a Barbie aqui pra deixar a pasta limpar toda a sujeira do rosto dela! Só dando uma chacoalhada... Eu não consigo respirar! Pobre Barbie! Bem... Pelo menos esse truque parece que funcionou! Sabe como é, né? É duro ficar bonita! Depois de esfregar bem, limpe com uma esponja! Ah! E vamos estourar essas espinhas! É como um botão! Uh! É a minha vez de limpar o meu rosto depois disso! Ah! Acho que já deu, né? Tudo limpinho! Mua! Tira esse chiclete do meu cabelo! Vou retirar! Ai, que nojento! Ai! Meu couro cabeludo! Ai! Ai, meu Deus! Eu acho que eu... Ai, não! Eu tirei uma mecha do seu cabelo! Meu cabelo! Foi mal! Vamos apenas raspar o resto, vai! Não adianta consertar! É melhor começar de novo do zero! Pronto! Espera! Tem mais pelos nas suas pernas! Vamos rapar tudo! Ok! Vamos te dar um cabelo novinho! Olha que cabelo lindo na capa da revista! Mas a Scarlett tá mais interessada na tornozeleira! Acho que precisamos daquele chiclete, né? Cabelo feito de correntes? Vamos colocar isso na nova coleção da Barbie! Tenham cuidado com os high fives! Alguns deles vêm com um cheiro desagradável, né? Caramba! Precisamos te dar um banho! O que fazer? Hã? Esse sorvete é ótimo! Acabou? Não preciso mais disso aqui! Hora das Pringles! Au! Um pote de sorvete? Parece mais uma banheira de Barbie! Não me diga que você vai lavar a Barbie com a água da privada! É! Parece que vamos usar o que temos, né? Tá funcionando! Acho que devemos limpar a água antes de limpar a Barbie! Hum... Nojento! Hum... Espera! Tenho uma ideia! O que ela vai fazer? Preciso juntar essa terra e misturá-la com a água! Isso é o suficiente! Mistura um pouquinho... E o banho de lama tá pronto! Uau! Isso parece incrível! Vou dar um mergulhinho! É tão suave e relaxante! São meus Kittles? Um doce banho de lama! É... Cai, eu não vou comer esse cereal! Mas nada de desperdício! Vou usá-lo como máscara facial pra Barbie! Isso é um tratamento de spa! Eu mesmo adoraria um banho enlamado de Skittles! Vamos limpar essa máscara toda! Ih, a Barbie parece novinha! Você tá linda! E eu tenho certeza de que estar limpa vai te ajudar a dormir melhor! Boa noite! Meu Deus! Isso é uma luta na prisão? Ah! É a Barbie contra as baratas! E ela está sendo atacada! Saiam de cima de mim! Vai, Barbie! Luta! Luta! Vocês não podem me derrotar! Eu governo esta prisão! Voltem para o ralo! Essa foi fácil! Quem mais quer lutar, hein? Calma, Barbie! Olha só para suas roupas! Uou! Olha só esses produtos de limpeza! Eu preciso de alguma coisa! Achei! Pra que essa sacola plástica? Vou fazer algo legal com essa sacola plástica! Só precisa de alguns ajustes e retoques! Você tá pronta? Eu fiz um vestido chique pra você! Acho que rosa combina contigo! Basta amarrar a fita e pronto! Temos que te dar um desfile de moda! Estenda o tapete vermelho, coloque as cordas e pronto! Eu me sinto como a garota mais linda do mundo! Ai, eu sou tão famosa! Sorria! Cadê o carão? Obrigada! Obrigada! Opa! Acho que um acidente se aproxima! Hã? Ah! É, caqui na gente! Ai, não! Outro desastre! Ai, meu Deus, não! Uma farpa e um cocô? Hum, problema em dose dupla! Ainda bem que eu tenho um instrumento pra tirar lascas facilmente! Quanto ao cocô, um peteleco já basta! Agora para os sapatos! Uau! Uau! O que tá acontecendo com aquela vaca? Ela tá cuspindo massinha colorida! Ela é boa nisso, hein? Essa ficou meio ruim! Não gostei! Achado não é roubado! Essa massinha agora é minha! Tive uma ideia! Primeiro, quero embrulhar o pé da Barbie com um plástico e depois aplicar a massinha por cima! Melhor ainda! Podemos transformar isso num salto alto com várias plataformas! Belos saltos! Deixa eu dar um toque final neles! Prontinho! Com esses sapatos repelentes de cocô, você vai arrasar no tapete vermelho! A Barbie amou seus sapatos novos! Mas por enquanto é hora de descansar! Eita! Peraí! Parece que a Barbie tem uma companheira de cama! Coitadinha! Eca! Sai daqui, sua barata! Precisamos encontrar uma cama nova pra você! Uma caixa de papelão? Posso dar um jeito nisso? Eu só preciso cortar um pedaço do lado! Então, vou pintar com uma bela cor roxa! Já tá ficando bem bom, né? Agora, as decorações! Quero colocar pedras preciosas em volta da cabeceira! Com certeza você vai se sentir uma rainha! Um lençol rosa, óbvio! Um travesseiro e um cobertor macio! Mas essa parede também precisa de algumas coisas! Já sei! Vamos pintar com spray! É quase uma casa dos sonhos em Malibu! Pra que serve essa caixa de fósforos? Vou fazer uma pilha de caixas de fósforos e cobrir com uma fita adesiva roxa! E igualzinho a cama da Barbie! As miçangas podem servir como puxadores! E temos uma cômoda! Mais espaço pra Barbie guardar as suas coisas! Eu amei meu novo quarto! Eu mereço me sentir como uma rainha, né? Boa noite! Eu fiz um ótimo trabalho! Amei! Ei! Por que você tá perdendo tempo? Levante-se e vai limpar o banheiro! Tô indo! A Scarlett não tá tão feliz com seu trabalho! Faz rápido! Deixe mais limpo! Alô! Estou indo! Continue limpando! Lê, 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 lê! Oi, meu Deus! Desculpa, Barbie! Eu não queria te empurrar! Eu tô toda molhada agora! Foi mal! Eu vou dar um jeito nisso! Ah! Já sei! Sempre tem um tesouro esperando pra ser desenterrado do lixo! Um balão! O que ela vai fazer com isso? Vou cortar o balão em um formato pra fazer algo que a Barbie possa usar! Você tá animada? Eu fiz um maiô pra você! A parte de baixo primeiro! E a parte de cima! Eu tô incrível! Hum... Essa lata de Pringles também pode ser útil! Meu Deus! Esse pão é tão velho que tá afiado feito uma faca! Podemos cortar a lata de Pringles no meio! Vou pintar metade da lata de azul! Prontinho! Um escorregador! Lá fui eu! Uuuu! Uuuu! Uau! Afinal, toda aquela limpeza de banheiro valeu a pena! A Barbie agora pode fazer uma festa na piscina! Eba! Anda, Barbie! Vamos, Barbie! Amei! Ah, meu Deus! Esse é o Ken? Oh, estamos testemunhando o amor à primeira vista! Ela é tão bonita! Eu não posso simplesmente deixar você na cadeia! Ele quebrou a grade da prisão! As coisas que a gente faz por amor! É, parece que o amor realmente te liberta! Ei, o que tá acontecendo aqui? Uau! Eu tô testemunhando um conto de fadas? Barbie, eu posso te beijar? Sim! Até o policial é um romântico incorrigível! Hahaha! Ah! Foi uma história e tanto, hein? Aham! Tão romântico! Estourou! Deixa, eu já enjoei disso! Aqui, vamos dar um tapinha nesse cabelo! Tchau! Oh-oh! O que tá acontecendo? Eu me tornei real! Você! Vem aqui! Hã? Ah! Acho que eu tô ficando tonta! E ela voltou a ser uma boneca! Ai, todinha! Eu vou cuidar de você! Bem-vindos ao desafio de transformação da Barbie! E a minha Barbie? Bruxa! Vão me livrar das suas espinhas! Mas primeiro, precisamos fazer algo sobre esse nariz! Tomara que essa lixa de unha diminua esse nariz pontudo! Hum! Acho que tá funcionando! Perfeito! Mas e as espinhas? Oh! Vou usar o meu catarro! Podemos usar como uma máscara facial! Olha que multifuncional! Vamos ver! Ah! Funcional! Eca! Agora, vamos ver as espinhas na sua bunda! Vou ter que estourar do jeito tradicional! Uh! Que bagunça! Vamos! Eu sou uma especialista em estourar! Isso vai acabar rapidinho! A primeira coisa que precisamos resolver são essas espinhas! Ah! Ai, não! Deixa eu tentar estourar! Eca! Eca! Olha todo esse pus! Agora não é hora de brincar com massinha! Essa mascarazinha facial é a solução! É do tamanho perfeito pro rosto da Barbie! Coloque suavemente! Tudo limpinho e hidratado! A Scarlett seria uma excelente dermatologista! Hum! Tente alguma coisa mais higiênica da próxima vez, Camila! O que a gente faz com esse cabelo emaranhado? Você não me deixa escolha a não ser cortá-lo! Hum! Prontinho! Agora vou raspar o resto! Uma careca também é estilosa, sabia? Não! O que você fez com o meu cabelo? Prontinho! Agora me dá esse balão! Vou cortar a ponta e envolver no seu couro cabeludo! Depois vou passar cola quente por cima! Você não vai sentir nenhum calor! Mole, mole! Claro, você precisa de cabelo! Então vou te dar um pouco do meu! Não importa o quão grosso e longo você precise que seja! Acho que isso vai dar! Vou começar a enfiar no seu couro cabeludo agora! Até que você tenha uma cabeça cheia de fios! Você parece uma estrela! Uhul! Desenhar é divertido! Mas talvez certifique-se de organizar antes, tá? Ou você acidentalmente tingirá o cabelo da Barbie! Socorro! Ai, não! Desculpa! Eu vou consertar, tá? Aham! Só preciso de um pote onde dê pra mergulhar a Barbie! Isso! Você se encaixa perfeitamente aqui! Agora prepare-se para um banho de leite bem chique! Tenho certeza de que você pode prender a respiração um pouquinho, né? Vou misturar algumas gotas do corante vermelho! E agora vou fechar o pote! E dar uma sacudida, sacudida, sacudidas! Mais um pouquinho! Pronto! Vamos ver o resultado! Uau! Olha esse seu cabelo rosa! Que lindo! Literalmente tirou o fôlego da Barbie! Tive outra ideia! Vou usar isso aqui pra deixar o cabelo dela parecido com o de uma sereia! Apenas algumas joias aqui e ali e... Prontinho! Nunca é fácil cortar o próprio cabelo! Mas parabéns à Camila pela sua dedicação e sacrifício! Lábios carnudos? Ai, meu Deus! Os dentes da Barbie estão tão sujos! Ainda bem que sempre tem uma pasta de dente comigo! Pode limpar todo o rosto dela também! E uma escova de dentes com certeza vai tirar toda a sujeira! As bonecas Barbies precisam de algo pra manter a pele fresca! Ups! Você precisa usar aparelho! Hum! Ah! Olha o que eu tenho aqui! Um brinco de metal! Eu só tenho que esticar um pouco... E isso pode funcionar! Seus dentes serão branquinhos e perfeitos em pouco tempo! Selfie! Vamos pregar uma peça na Barbie! Olha como eu sou rápida! Ah! Para! Olha! É uma parede de tijolos! E lá vai ela! Meu Deus! Seus dentes! Ai! Foi mal! O que eu faço? Aqui! Deixa eu aplicar esmalte nos seus lábios! Vou deixar seus lábios rosados e carnudos de novo, tá bom? Só precisamos dar uns retoques! E agora você tem belos lábios carnudos dignos de selfie! Apesar da pegadinha irresponsável da Scarlett, fica aqui meus parabéns a Camila! Eu fiz uma grande bagunça com todas essas cascas de nozes! O que é isso? Um bebê Huggy Wuggy? Isso me deu uma ideia! Vou dar à Barbie uma barriga de bebê também! Vou derramar cola quente do tom da pele dela por toda a parte! Eu sou uma gênia! Que truque inteligente! Prontinho! Até as bonecas Barbie recebem ligações da mãe natureza! Você precisa usar o banheiro? O que eu faço? Oh! Quase esqueci que você tem seu próprio banheiro! Ninguém bebeu muito suco, hein? E tenho ótimas notícias! A Barbie vai ser mãe! Grito! Quero dar à Barbie uma barriguinha com esse bebê adorável! Tudo quentinho e aconchegante! Legal! E a estrela vai para... A Scarlett! Parabéns por dar à Barbie um bebê de verdade e não um monstro! E a Scarlett! E a Scarlett! Você tem sorte que ela precisa desesperadamente de um banho! Olha! Detergente líquido! Mas tem uma ideia melhor! Transformei a garrafa em uma mini banheira! E ainda por cima com diversão espumosa! Ah! Que relaxante! Férias! A Barbie está se preparando para deslizar para dentro da piscina! Você consegue! Vai! Pula! Pula! Olha a altura desse escorregador! E qual a profundidade dessa piscina? Acho que você precisa de um empurrãozinho! Ah! Que medo! Oh! Tem algo errado! Socorro! Eu não sei nadar! Alguém sofreu um acidente na piscina! Ah! Ai, meu Deus! Uma boia! Eu consigo! Funcionou! Suba no flamingo e segure firme! Ufa! Finalmente a salvo! Essa foi por pouco! Então a estrela deve ir para... Camila! Yeah! A bolsa da Barbie estourou! Ai, meu Deus! Espero que não inunde tudo! Tira esse bebê daqui! Não posso levar você ao médico de verdade! Então eu vou fazer isso! Vamos fazer uma cesariana! Os pauzinhos vão servir! Aqui está seu bebê! Que fofinho! Vem cá, mocinho! Vamos te envolver em um lenço para deixar você aquecido! Ah! Meu menininho! Eu estou tão animada pelo seu bebê! Espera! Você acabou de fazer xixi na minha mão? Você não poderia pelo menos ir ao banheiro? Não! Minha voz estourou! Acha que estou entrando em trabalho de parto! O quê? Precisamos chamar uma ambulância! Socorro! A minha Barbie está prestes a dar à luz! Suba, boneca! Boa sorte! Eu sou o médico que vai te ajudar a dar à luz! Você está pronta? Três, dois, um... Empurra! Ah! Ela vai ficar bem! Um nascimento tranquilo e bem sucedido! Que neném fofinho! Meu bebê é rico como eu! Bom, a operação da Scarlett foi mais responsável e higiênica! Então, o prêmio é dela! Minha pobre Barbie está descalça! Eu falhei com você, Barbie! Espera! Uma esponja? Tive uma ideia brilhante! Vou desenhar um formato oval na esponja para poder recortar. Farei o mesmo em cores diferentes também! Em seguida, vou empilhar tudo como um sanduíche e adicionar uma alça por cima! Experimente os seus novos chinelos confortáveis! Ei, cuidado! Ai, eu pensei em um cocô! Provavelmente é só chocolate! Ai, não! Eca! Ainda bem que trouxe outros sapatos pra você! Eles vêm com saltos de batom pra que você sempre possa retocar seus lábios carnudos! Hora de passear! A Barbie amou seus sapatos novos! Isso, garota! Por ser tão determinada e criativa... Camila ganha a estrela! A batalha está ficando intensa, hein? Eita! Uma maçã em uma furadeira? Que maneira mais Adams de comer! Opa! Esse é o dente da Vandinha! Aaaaaah! O que aconteceu, querida? Oh, não! Você perdeu um dente por causa de uma maçã? Horrível! Preciso do meu dente de volta! Eu já sei o que fazer! Meu armazenamento de anéis tem algumas bolas termoplásticas que podemos despejar em uma tigela com água. Deixa sentar até ficar sólido. E então podemos moldá-lo como um dente. Nham, 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 nham! Quero testar o meu novo dente! Não! Sem maçãs por um tempo! Não tem lanche melhor do que uma cola jelly! Hmm... Querida, vamos tirar uma selfie! X! Hã? Por que seus dentes estão pretos? Ai, meu Deus! Mordama! Qual é o problema, senhora? Precisamos limpar os dentes da Chelsea! Eu tenho várias opções de escovas! Escolha a sua! Eu não quero nenhuma! Faça alguma coisa! Hmm... Aham! Uma escova de dentes elétrica de unicórnio que vem com show de luzes! E lá vamos nós! Tudo limpinho! Bom trabalho! Eu estou orgulhosa do meu bebê! A Vandinha tá tentando se maquiar pro Halloween? Eu só quero os espinhos das rosas. Hã? Tô bonita! Não é assim que se passa batom! Parece que você mastigou petróleo, querida! Deixa eu limpar isso! Mas eu quero batom! Você acabou com o tubo inteiro! Chocolate? Policial, você pode, por favor, me dar o seu chocolate? Sem chance! É meu! Eu troco por... Não, não, não! Esse globo ocular, não! Aqui! Um osso? Item errado! Dentes podres? Toma, toma! Esse chocolate! Ótimo! Encontrei um dólar! Uh! Obrigada! Agora é hora de fazer artesanato! Vou cortar a barra de chocolates em pedaços e colocá-los em uma tigela. Depois vou derreter um pouco em uma colher e depois colocá-lo dentro do tubo vazio de batom. Pronto! Um batom de chocolate comestível! Uau! Deixa eu tentar! Fica lindo em mim! E eu posso fazer um lanche! A Mortícia é uma gênia! A Chelsea tá passando batom na Barbie! Ou pelo menos ela tá tentando! Oi, querida! E aí? Como assim? O que tem de tão engraçado? Aaaaaaah! O que você fez comigo? Desculpa! Mas até que ficou legal! Eu não sabia que tínhamos uma palhaça aqui! Deixa ela passar batom em você, então! Sem chance! Você não pode me obrigar! Mesmo se eu te pagar com ouro? Ouro? Hum, eu realmente amo maquiagem e ouro! Ok, vamos começar! Isso vai ser divertido! Vou deixar seus lábios bem carnudos! Aqui! Deixa eu te ajudar, querida! Espalha mais! Parece que é uma vitória pra todos! Tô com sede! Essa torneira deve estar ligada no esgoto! Ui! De jeito nenhum ela vai beber isso! Não! Isso é água suja! Mas eu quero água! Vou dar um jeito! Uh! Melancia! É isso! Policial! Uhul! O que? Posso comer um pedacinho? Que grosseiro! Uma semente de melancia? Já sei o que fazer! Eu posso plantar e terei um pé de melancia! Isso foi rápido! Ótimo! Agora, como a gente bebe? A torneira? Óbvio! Vou pegar a torneira e enfiar na melancia! Prontinho! Suco de melancia! Quem aí tá com sede? Uau! Hum! Tem um gosto tão fresquinho! Ufa! Oh! Parece que alguém fez uma bagunça durante a noite! Manchas marrons? O que é isso? A cama tá toda suja! Eu fiz cocô dormindo! Eca! Mordomo! Sim! O que aconteceu? Faça algo sobre essa bagunça! Oh, meu Deus! Eca! Relaxa! É só Nutella da Chelsea! Oh, ótimo! Ok, ok! Deixa que eu resolvo! Sua danadinha! Eu tenho um dispensador de pato pra você! Esse patinho vai te dar todo o chocolate que você precisa sem fazer bagunça, hein? Hum! Olha só que acessório interessante! Que barulho é esse? É o monstro das sombras! Ah, tudo bem. Eu quase esqueci! Os monstros não incomodam a Vandinha! É uma fada! Ah! Olá! Não! Pode sair, tá? Bibi de Boba de Bull! O que foi isso? Tem uma fada assustadora ali! Eu não vejo nada! Vou chamar o policial! Policial! Hã? Hula lula! Que? Minha filha tem medo de escuro! Olha pra ela tremendo! Um segundo! Vou pegar uma lâmpada pra você! Toma aqui! E agora eu vou dançar de novo! Lula lula! Vamos lá! A saia havaiana dele caiu! Aham! Tive uma ideia! Esse objeto merece uma decoração! Com óculos de sol e um chapéu! Assim como o nosso primo! Assustador! Assustador! Olha! Ah! É o primo It! Posso dormir agora! Ele vai me proteger! Durma bem! Ah! Um monstro debaixo da cama! Monstro! Rápido! Botão de pânico! Policial! Você me ligou? O que há de errado? Tem um monstro debaixo da cama! Socorro! Um monstro? Vou olhar! Hum! Parece que não tem nada aqui! Vocês devem ter tido um pesadelo! Não! Espera! Eu vou te dar um dinheiro! Faça alguma coisa! Bem! Não dá pra falar não pra isso, né? O que eu vou fazer? Ah! Uma Barbie e uma lanterna? Tive uma ideia! Coloque a boneca em cima da lanterna pra obter uma lâmpada de Barbie! Ha! Até mais! Que truque legal! Bons sonhos, pessoal! A Vandinha não tá se divertindo no banho! A Mortícia tá jogando água nos olhos dela! Eita! Lá vem o shampoo! Mantenha os olhos fechados, querida! Pronto! Deve ser o suficiente! Tá quase acabando! Vamos deixar tudo bem espumoso! Au! Entrou shampoo no meu olho! Que dor! Mãe! Olha! Oh! Seus! Esses olhos de vampiro! O que fazer? Olha esse policial no TikTok! É a chance da Mortícia de roubar o chapéu dele! Ei! Meu chapéu! É só arrancar a parte de cima do chapéu pra transformá-lo numa viseira! Pronto! Essa viseira vai evitar que o shampoo entre em contato com os olhos! Funcionou! Chega de virar vampiro! Ótimo truque, né? A Chelsea tá tomando um banho tão chique! Enquanto isso, a Barbie tá fazendo as unhas! Massageando! Ai! Tem shampoo no meu olho! Desculpa! O que foi? Faça alguma coisa! Ah! Já sei! Bom enxugar com esses pedaços de algodão! Isso só piorou as coisas! Tadinha! Mordomo! Faça alguma coisa! Ah! Já sei! Uma coroa! A coroa protegerá seus olhos do shampoo e da água! Pronto! Resolvido com sucesso! Ah! Graças a Deus! Vai! Hora de limpar! Eu não acho que você precisa de tudo isso, Vandinha! Tanto faz! Ah, querida! O vaso tá entupido! Eca! É melhor eu dar descarga! Ai, não! Enchente de sujeira chegando! Meu Deus! Que diabos aconteceu aqui? Corre, mãozinha! Uh, essa foi por pouco! O que a gente faz? O quê? Esse filme plástico? Plástico, hã? Já sei! Vou enrolar o plástico no vaso sanitário. Vamos torcer pra que seja forte o suficiente pra evitar inundações desagradáveis. Durante a descarga, empurre o plástico pra baixo pra evitar que a água transborde. Deu certo! Ups! Valeu, mãe! Ah, não faça isso de novo, tá? Que horror! Eu quero fazer cocô! Uuuuuh! Eca! A água espirrou em mim! Oh, bombas de banho! Isso é bem divertido! Vou jogar na privada! Olha essas folhas! Olha essas folhas! Vou jogar mais! Chelsea! Ai, meu Deus! Para com isso! Mordomo! Faça algo sobre esse banheiro! Ai, meu Deus! A água não para! Talvez a tampa bloqueie a água! Ai, eu não sei o que fazer! Ah, já sei! Vamos esvaziar esse balão e fazer vários furos nele usando uma agulha. Agora, colocamos o balão dentro do tanque e damos descarga. As bolhas evitarão qualquer respingo. Deixa eu tentar de novo! Por favor, não espirre como da última vez! Uhul! Não espirrou! Assim é melhor! Ufa! Olha só que da hora! Pirulita de privada! Ha! Que gostoso! Hum! Vamos limpar você! Vamos começar espremendo um pouco de pasta de dente no rosto dela. O glitter é obrigatório na rotina de skincare. A Scarlett é realmente boa em fazer essas coisas. Agora é hora de escovar essa sujeira. Parece uma ótima massagem facial. Limpe com a esponja e a pele fica fresca e macia. Mas precisamos fazer algo sobre o cabelo dela. Não tem nada pior do que ficar com chiclete preso no cabelo. E se eu... Ah, meu Deus! Você vai ter que escovar os dentes de novo depois! Retira o que eu disse! Que nojo! Cabelo na boca é pior que chiclete no cabelo. Só há uma solução. Raspar o cabelo da boneca. Tenho certeza que a boneca não vai se importar. Ser careca é a nova moda. E pelo menos podemos nos livrar de todo esse chiclete. Ficou ótimo! Que lindo! E se eu der a ela um cabelo novo? Parece que a boneca do Round 6 está ganhando um novo penteado. Paciência agora! Basta prender manualmente os fios de cabelo até concluir esses cachos incríveis. Quer ter esse visual deslumbrante? Você só precisa de uma caneta marcadora. E olha! Cabelo de arco-íris! Isso sim é a última moda! Alguém contrata essa boneca pra um comercial de shampoo! Uiiiiiii! Que divertido! É divertido até você ficar tonta! Lá vamos nós! A boneca tá ficando verde! Pelo menos o vômito dela é feito de purpurina! Tadinha! Você vomitou? É porque você tá grávida? Oh! Você acabou de me dar uma ideia! Parece que é hora do artesanato! Deite a boneca e coloque-a de bruxos. Depois cubra-a com filme plástico. Cubra com um pouco de argila e despeje cola quente por toda a parte. Muita cola! E não se esqueça do brilho! Em seguida, vista ela com um vestido chique de maternidade. Olha só! A boneca tá grávida! Pra onde vai a boneca? Ai não! Cachinhas! Não! Aaaaaah! Ufa! Salva a tempo! A boneca provavelmente precisa de sapatos novos. Algo elástico pode ajudar, como um balão. Enrole como belas botas e cubra com uma pistola de cola quente. Isso pode parecer muito, mas definitivamente precisamos de tudo. É o suficiente pra moldar a parte inferior das botas. E por último, pinte-as com bolinhas divertidas. Ai, ficou perfeito! Espera! A mão da boneca parece tão nua! Eu acho que um pouco de cor cairia bem. De volta com a pistola de cola. Use cola quente para moldar as luvas bem compridas da boneca. Cuidado! São unhas, não garras! Não se preocupe! É pra isso que servem os cortadores de unhas. Depois que a cola secar, apare as unhas em um comprimento decente. Afinal, não estamos tentando transformá-la em um Wolverine, né? Agora estão longas o suficiente pra aplicar esmalte. Amei minhas unhas novas! Isso dói! A Barbie tá prestes a dar à luz! A bolsa estourou! Sua bolsa estourou? Uau! Precisamos tirar o seu bebê! Eu sei o que fazer! A Barbie precisa de uma cama confortável pra empurrar o bebê pra fora. Nasceu! Ela tem os olhos da mamãe! Você é tão fofinha! Não é apenas um, tem mais dois! Espera! São trigêmeos! Quanto mais, melhor! Vá pra mamãe! A mamãe não tava esperando tantos bebês. Eles são pesados! Como ela vai carregá-los de uma vez? Já sei! Prepare um recipiente minúsculo e coloque um tecido macio dentro. Em seguida, vire para colocar palitos de picolé de cada lado. Assim mesmo! Adicione tampas de garrafa nas pontas para parecerem rodinhas. Por fim, adicione um docel e uma alça. E prontinho! Um carrinho de bebê! O tamanho ideal pra trigêmeos! A mamãe Barbie tá pronta pra passear com seus preciosos bebês! Uau! Alguém tá fazendo um verdadeiro show! Oh yeah! Ei Barbie, você quer ouvir música também? Os fones de ouvido são grandes demais pra ela! E tá muito alto! Olha com isso! Meus tímpanos vão estourar! Quê? Foi mal! A Barbie precisa de fones de ouvido que caibam em sua cabeça. Aham! Eu já sei! Uma garrafa de Coca-Cola? Só precisamos dessa parte aqui. Pegue também dois botões minúsculos e aplique cola quente neles. Cole no lacre da garrafa e claro, não podemos esquecer dos glitters! Tadam! Fones de ouvido brilhantes! Vamos ver como fica na Barbie! Encaixa direitinho! Agora ninguém para essas duas! Tem algo errado com a Barbie! Eu preciso tanto fazer cocô! A Scarlett tá comendo seu doce de privada favorito! Uma privada! Uh! Uh! A Scarlett tem que aproveitar essas granuladas de cereja enquanto ainda tem! Nham! Nham! Ah! Não! Barbie! Sua bobona! Graças a Deus o cocô da Barbie é feito de diamantes! Mas ainda cheira ruim! A Scarlett vai fazer um banheiro de boneca de verdade com uma garrafa! Depois de cortar a parte superior, adicione um assento, tampa e pia e coloque-o em cima de uma tampa de garrafa! Pronto! É aqui que você faz suas coisas! Ah! Que alívio! Opa! Foi mal! Vou te deixar em paz! Bip-bip! Ken passando! Oi, meu querido Ken! E aí, Barbie? Ai, não! Cuidado! Meu Deus! Eu não posso ver isso! Viram só? Nada de flertar ao volante! Quê? O que aconteceu? Ah! Pobre Ken! Olha pro braço dele! Parece que quebrou! Isso! Existe uma operação! Como a doutora Scarlett vai consertar o braço? Precisamos de uma massinha pra isso! Vamos! Pegue uma colher de massinha branca e use-a pra colar o braço do Ken! Pegue outra tira de massinha e cole todo o braço do Ken como um gesso! Em seguida, enrole uma bandagem em volta do pescoço até o braço pra servir de tipóia! Ah! Cansei! O Ken perdeu todos os dentes no acidente! Uma pistola de cola? Como vai ajudar? Na doutora Scarlett, nós confiamos! Basta espalhar cola quente nos lábios do Ken e pintar! Prontinho! Seus novos lábios estão prontos! Olha! Não! Tá gatinho! Ah! A Barbie quer te dar um abraço! Oh! Em que essas garotas estão babando? Oh! Um bolo de aniversário gostoso! Espera! O que tá acontecendo agora? Tem alguém ali! É o Ken? Como você foi parar aí, idiota? Vou te dar um bom banho! Nada melhor do que bolinhas de água coloridas e divertidas! É como mergulhar em uma nuvem! Prontinho! Só mais um ajuste! Como estou? Sei lá! O Ken precisa melhorar a aparência pra impressionar a Barbie! Já sei! Um buquê de flores? Claro! Será que vai funcionar? Hmm... Ok! Isso é fofo! Uau! Nossa! A mamãe Barbie tá tão cansada e os bebês não param de chorar! Eu quero relaxar! Eu posso ajudar! Pegue uma garrafa de amaciante vazia e corte a parte onde está a linha! Agora a Barbie tem sua própria banheira! Encha com água e óleos essenciais pra dar a ela uma experiência completa! Isso é tão relaxante! Parece que a Barbie também encontrou uma babá! A Barbie tá descansando! Opa! O que a Scarlett tá aprontando? Shhh! É espuma nos chinelos da Barbie? Vamos acordá-la com uma peninha! Ah! Ah! O que tá acontecendo? Ah! O que é isso? Oh! Você tem uma situação espumosa aí, né? Hahaha! Ai não! A Barbie tá de mau humor! Como a Scarlett pode resolver isso? Só tem uma maneira! É hora do artesanato! Despeje cola quente em volta de um palito para moldá-lo em formato de rosquinha! Aplique uma pintura para torná-lo ainda mais realista! Adicione alguns brilhos e coberturas! As rosquinhas estão servidas! Ufa! A Barbie parece satisfeita com o lanche! Que dia bom! Não tão bom assim! A Barbie escorregou em uma casca de banana e voou direto pra piscina! Socorro! Eu não sei nadar! Tubarão chegando! A Barbie ficou com muito medo! O que tá acontecendo? Alguém me ajuda! Um pop tube na hora certa! Dobre em formato de rosquinhas e prenda as pontas juntas! Dê uma decoração fofa como um flamingo! Olha que legal! Ele flutua! Chega de acidentes bobos quando o Sr. Flamingo está aqui!